Para responder a pergunta, como eu me liberto dessa rejeição, de todo esse sofrimento que eu vivo? Porque quando eu, no primeiro atendimento, quando a gente já mostra para a pessoa, descobre já a raiz do problema, porque na primeira sessão a gente já identifica onde está o problema, a raiz do problema. E ali a pessoa, a primeira pergunta que eu já recebo é, como eu me livro disso? Como eu me livro disso? É muito interessante, a pergunta é a mesma, como eu me livro disso? Como eu faço para tirar isso de dentro de mim? Eu não aguento mais sentir tantas coisas ruins, quero que eu senti. E aí eu tenho o exercício que eu vou passar aqui para vocês, é o primeiro ponto para vocês se livrar. Existem várias possibilidades que a gente trabalha. Eu trabalho com o processo de identificar o seu padrão de pensamento, desconstruir ele todinho, ressignificar, curar os traumas do passado, fazer o desbloqueio e programar, reprogramar e programar a sua mente. Não existe terapia sem reprogramar a mente. Como que eu vou fazer terapia se eu não mudei o meu padrão, se eu não curei os traumas, se eu não mudei os pensamentos, os comportamentos, as palavras? Não adianta fazer terapia usando apenas técnicas e mais técnicas e mais técnicas, não vai resolver. Eu faço uma técnica com a pessoa hoje, amanhã, se ela sentir os problemas, ela não vai saber resolver. Então ela precisa da autoterapia, ela precisa do passo a passo, ela precisa desse processo de autocura. Ela autocura, ela mesmo se curando, porque eu poder estar dentro de cada um de nós, não no outro fora. Então, e existe algo que eu queria mencionar aqui, algo que eu ouço muito, né? É as pessoas falarem para mim, professora, eu senti muito falta de ar, senti muito um angústia, um calafrio, e que eu quase desmaiei e muitas pessoas chegam até um infarto, porque as pessoas elas não têm o conhecimento. Então, eu vivi tudo isso muito tempo, eu não vivi só um dia, não, foi muitos dias. E isso acontecia logo que eu acordava de manhã, eu me sentia muito mal, muito mal mesmo. Então, o que que eu fazia, o que que eu descobri, né? O que que eu descobri? Aos poucos eu fui descobrindo, ou eu fazia isso, ou eu tinha morrido, eu teria morrido. Minha filha que vivia comigo é testemunha do que eu estou dizendo. Eu acordava tão ruim, tão ruim, que no início eu ficava até nove, dez da manhã deitada. E aí, quando eu comecei a fazer, isso que eu vou ensinar para vocês, tudo começou a mudar, tudo começou a mudar. Então, o que que acontece? Quando você, seja de manhã ou em um outro momento, o que que acontece quando você falta o ar? Você saiu do seu estado, houve aquele momento relâmputo ali de muito estresse, Então, você, o seu estado da mente, né? Saiu do estado normal, subiu, subiu o estado. Por isso que gerou estresse, muitas vezes gera um infarto. Subiu, faltou oxigênio no seu cérebro. E faltou, principalmente, água, porque você se esquece de tomar água, muita água. A água é o nosso combustível, do nosso corpo. Os ovos funcionam com a água o tempo todo, é como se fosse um carro em movimento. Então, eu acordava de manhã tão ruim, que eu nem voz não saía. E eu só batia com a mão e falava que eu queria beber. Assim, falando para minha filha, ela corria, buscava água. Teve dias de eu tomar litros de água, ela me sentava na cama e botava. Parece assim que não é real, mas é real o que eu estou contando. Ela me sentava na cama e me botava a beber copos e mais copos de água. E aí, um outro processo que eu fiz também foi respirar bastante, muito. Mas respirava bastante, respira e soltava. Leva oxigênio para o cérebro, faltou oxigênio no seu cérebro. Por isso que muitas vezes as pessoas infartam, faltam tudo isso em você. E aí, também, passam mal porque não sabem nenhum exercício para fazer. E aí, já corre para o médico tomar remédio. E este remédio, o remédio intoxica, mais ainda, graças a Deus, eu não preciso tomar remédio hoje, graças a Deus. Então, como você, como eu me liberto de tudo isso? O primeiro ponto, o primeiro ponto é você saber quem você é, a sua identidade. E para você saber, você precisa, primeiro de tudo, gerar uma intimidade com o Pai. Gerar uma intimidade com o Pai. Professora, que eu ouvi muito. Como eu gero intimidade com o Pai se eu tenho um passado tenebroso? Como se eu me culpo pela minha filha, se eu me culpo pelo meu esposo, se eu me culpo pelo fulano, pelo cicrano, se eu me culpo pela minha mãe, se eu carrego um monte de culpa. É o bloqueio. E a culpa é um muro entre você e Deus. E aí, ao mesmo tempo que você se culpa, você mesmo, você também não se perdoa. E ao não se perdoar, começa o entristecer. A rejeição está aqui dentro já. Por trás de tudo isso está a rejeição. Pode ter certeza que está. No vídeo anterior eu falei sobre isso. Então, gerar intimidade com o Pai. Saber que, o que você precisa saber, que você pode recomeçar hoje. Se hoje acontecer um turbilhão de coisas, você pode agora. Que hora que é agora? Hoje são 16h09 agora. Agora você pode começar. Comece, reinicie tua mente. Reinicie tua vida. Você pode ser o maior fracassado da história. Mas você pode reiniciar tua história com Deus. Chegue aos pés do Senhor e fale, Senhor, eu quero uma nova história contigo. Eu quero me reconectar contigo. Eu quero voltar para ti. Mas, professora, eu nunca fui para Deus. Como que eu vou voltar para Ele? Mas você pode vir agora. Agora, você pode começar. E a palavra chave desse vídeo é o recomeço. Olha eu, eu sou totalmente saudável, próspera e feliz. Saudável, eu sou saudável, eu sou próspera, eu sou feliz, muito feliz. E eu sou muito abençoada. E eu sou muito abençoada. E eu sou muito amada. Pronto. Muda tudo. Escreva essa receita para você. Ponto chave que vai mudar aqui agora para você. Deus não reconhece teu passado. Deus não reconhece teu passado. Lá em Isaías. Deixa eu até ver aqui qual que é o Isaías. Anotei aqui uma colinha. Isaías 43. Isaías 43, verso 18. Tem muitas passagens que eu anoto, então eu me perco. Isaías 43, verso 18. Não vos lembrei do passado e nem as considereis. Eis que criei coisas novas na tua vida. Percebeu agora? Eis que criei coisas novas na tua vida. Mas isso não significa que você não vá colher o que você plantou. Claro que você vai colher o que plantou. A lei da semeadura. É o karma. O que é o karma? A lei do dar e o receber. Cada ação tem uma reação. O que vai, volta. Se você plantou vento, vai colher tempestade. Mas, você vai colher com consciência o que você... Mas se você começa hoje fazendo coisas novas hoje. Professora, como eu faço coisas novas vivendo o caos? Criando uma rotina. Criando novos hábitos todos os dias. Só existe o hoje. Só existe o agora. Só esse momento aqui, senão você está me assistindo, estou falando com você. Só. Percebe? Você pode mudar a tua realidade? Eu fico muito feliz em falar isso. Porque se eu mudei, você pode mudar. Percebe? Comece. Decida abandonar tudo o que você esteve fazendo, que não está te trazendo alegria. Faça o que te dá prazer, o que te traga alegria dentro do teu coração. Se você está num emprego, você está descontente, não está feliz. Pergunte pro Senhor. Senhor, Senhor, como eu mudo essa realidade da minha vida, todos os dias. Todos os dias, pergunte pra Deus. Antes de você dormir, leve um copo com água. Faça a pergunta. Três gole. Olhando pra água. O nosso corpo é formado em 70% de água. Faça a pergunta. Agradeça a água. Faça a pergunta. Senhor, como eu mudo a minha realidade? O que eu devo fazer? Eu faço até hoje. Essa pergunta eu faço até hoje. Hoje eu faço pra outras coisas. Pode fazer pra qualquer coisa. Qualquer problema que você esteja enfrentando. Antes de você dormir, a última coisa. Essa é uma técnica milenar. Antes de você dormir, a última coisa. Pergunte pra Deus. Senhor, como eu resolvi esse problema? O que eu devo fazer? Fale o problema, beba água e vá dormir. No outro dia, quando você acordar, toma novamente. Faça a mesma pergunta. Como eu consigo mudar? Como eu consigo recomeçar? O que eu devo fazer? Como eu consigo um novo emprego, pai? Como eu consigo? O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Mostra pra mim, por favor. Mostra pra mim, por favor. Isso é muito poderoso. Você vai ver. Mas, quando você acordar, não espera a resposta vir logo não. Você vai ficar atento. Observa. O senhor começa a enviar as mensagens. Então, quando você tá nesse processo de querer mudar, querer mudar, é muito importante você observar as mensagens que vêm na sua mente. Que mensagem tá vindo na minha mente? Né? Qual o tipo de mensagem? Porque aí vem duas mensagens. A que Deus te envia e a que o programa te envia. O programa que você trouxe lá na infância. O que o programa vai falar pra você? Ah, isso não funciona. Isso não dá certo. Porque ele tá acostumado já com você que ia rodar todos os dias, não pegou o teu tomate na tua vida. E tu vai deixar? Você precisa comandar pra ele. Que quem manda na tua vida é você. E não o programa que você trouxe lá em infância. Tá bom? Então, esse é um ponto importante. Gerar atividade com o pai. Saber da tua identidade. Saber que Deus não reconhece o passado. Que você pode recomeçar. Gerar dessa intimidade com ele. E principalmente, principalmente, sabendo quem você é, a tua identidade. Esses são pontos chaves. Não se importar com o que os outros pensam em você. Cuide da sua vida. Quando você parar de olhar pra fora, pra status, pra história dos outros. cuidar da sua vida, da sua imagem. Você vai ver que as coisas começam a mudar. Comece a direcionar a sua mente pra aquilo que você quer. Tudo muda. Comece a observar o que eu sinto. Mudar as tuas emoções. E existem processos, mas processos poderosos que você pode tá fazendo pra mudar a tua realidade. Tem pessoas que já falam logo, ah, é difícil arrumar emprego. Ah, tudo é difícil. Claro. Você tá comandando 24 horas que é difícil, vai ser difícil mesmo. É o comando que você manda. E aí todo o teu corpo, a tua mente recebe. Entendeu? Como é que funciona? E é isso que eu queria passar pra vocês. Constância. Constância e fazer. Fazer, fazer e fazer. Focar no que você quer. Direcionar a tua mente, os teus pensamentos, a tua energia pro que você quer. e não ficar desperdiçando a tua energia com as coisas que não pode trazer retorno nenhum. E é um processo. Tudo é um processo. Tudo é um processo. Tem pessoas que entram pra fazer terapia, elas falam assim, professora, quantas sessões você vai pra mudar? Eu falei, eu te mudar? Eu não mudo ninguém. Eu sou só uma e faço ditadoras. Eu faço a vida pra você. Eu te oriento, te guio. Você que tem que fazer. Então, se percebe que quem faz, tem resultado. Quem não faz, não tem. Por quê? Quer que o outro faça. Um outro ponto chave, importante, pra você mudar a sua realidade, é você zerar expectativa sobre qualquer coisa, sobre qualquer pessoa. Zerou a expectativa. Não crie expectativa por ninguém. Viva a sua vida. E não deixe que ninguém gere expectativa sobre você. Não permita. Então, quando você cuida da sua vida e não gera expectativa sobre a vida de ninguém, não permita que ninguém interfira na sua também. Você percebe que sua vida anda e você vai ser a pessoa próxima e feliz e abençoada. Pode ter certeza disso. Tá? Se você não trabalha, procure algo pra você fazer. Mas se liberte dessa rejeição. Porque se você ainda não está vivendo a vida que você sempre quis, que você sempre sonhou, se você está vivendo ainda esta vida de causa e de fracasso, foi você mesmo que escolheu. É uma escolha sua. Não é Deus que está permitindo, é você que está escolhendo. É uma questão de escolha. Você escolhe. Eu escolho ser próspera ou você escolhe ser doente. Se eu quiser ficar na doença, eu vou o tempo todo ficar trazendo ela pra mim. Eu tenho tal doença, recebendo, tomando posse da doença o tempo todo. Em vez de você tomar posse da doença, eu tenho dificuldade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tome posse de quê? Da saúde, das bênçãos. eu tenho saúde, eu tenho bênção. É questão de escolha. Tá? Então, decida e escolha. Venha fazer parte com centenas de pessoas que já vieram aqui pra academia, estão aqui na academia, estão felizes e sendo transformada. Você também pode mudar a sua realidade. Tá? Custa menos de uma pizza que você come por semana. tá bom? Então, espero você na nossa academia e o link eu vou deixar aqui abaixo pra você se inscrever. Um grande abraço da professora Idaí Sousa. Tchau.